olá pessoal bem vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos mostrar alguns detalhes sobre esse filtro aqui é o filtro da sun sun o jp023f e esse vídeo vai a pedido de daniel a pergunta dele em nosso canal lá no whatsapp era se é possível colocar elementos filtantes aqui no interior desse filtro então nós vamos fazer o review dessa desse filtro aqui da sun sun e vamos explicar também se funciona se não funciona e outras opções que nós podemos ter é de instalação de colocação de elementos filtantes no interior é dos filtros internos então depois da vinheta nós voltamos e vamos fazer a explicação do funcionamento e dar alguns detalhes sobre esse filtro grande abraço desde já eu peço a vocês que inscrevam se aí no nosso canal deixam like e vamos acompanhar o nosso vídeo bem pessoal nós temos aqui o nosso filtro da sun sun ele é um filtro muito bom vou passar para vocês algumas características desse filtro a marca é uma marca que tem uma boa aceitação no mercado ele é um filtro que tem um filtro que tem uma capacidade de mil litros horas uma potência de subida de 1,3 metros um consumo de 16 watts e pesa aproximadamente 500 gramas tá a caixa dele conteúdo da caixa nós temos aqui o filtro manual de instrução mangueira de oxigenação e aqui o filtro em si no caso a pergunta do Daniel foi se no caso a pergunta do Daniel foi se poderíamos colocar na parte interior do filtro mídias nós podemos observar que dentro desse filtro ele vem apenas com a esponja vem apenas com essa buchinha aqui isso nos dois nos dois compartimentos essa marca de filtro é possível sim você colocar algumas mídias mas é importante que nós observemos o seguinte esse filtro ele tem aqui um bastão que serve de guia para a colocação aqui da bucha então isso vai dificultar bastante a colocação das mídias bom então voltando a falar sobre o filtro nós podemos ver aqui na tarjeta as especificações dele potência de 15 watts h max que é a altura max a altura máxima que ele pode atingir de jato é de 1 metro e 30 e a potência que é de mil litros e hora isso aqui você vem você vê escrito aqui é fácil de localizar como eu havia falado aqui existe esse eixo onde nós colocamos a bucha isso vai dificultar bastante inserir mídia é aqui nesse filtro mas é possível sim você colocar você pode comprar cerâmica biológica você pode comprar cerâmica isso aqui é um cerâmica pequeno inserir a cerâmica cortar a bucha e recolocar ela aqui no compartimento do filtro então é possível sim fazer esse tipo de montagem com o filtro da sun sun lembrando que ele tem mil litros com a capacidade de mil litros hora então é um filtro bem potente bem legal para se fazer esse tipo de adaptação outra opção que nós temos para fazer esse tipo de adaptação que também fica bem legal seria com esse tipo de filtro aqui esse tipo de filtro aqui o filtro da jade esse aqui é um filtro de 300 litros hora estou pegando ele somente para exemplificar voltando aqui no sun sun lembrando que não podemos esquecer de na hora de instalar o filtro colocar a mangueira de oxigenação para que o oxigênio seja liberado na água e deixar essa mangueira fora do aquário então a mangueirinha vai ficar aqui nessa outra parte nós vamos colocar o regulador e aqui nós vamos abrir o oxigênio abrir o nível de oxigênio aumentar ou diminuir o nível de oxigenação do aquário nessa válvula aqui abrindo e fechando isso serve para todos os filtros internos voltando aqui para esse filtro esse filtro aqui da jade ele é um filtro melhor para se fazer alguns tipos de adaptação porque motivo simples esse filtro ele vem com três compartimentos deixa eu abrir aqui para vocês fazendo o review desse filtro também ele vem com três compartimentos fica bem mais fácil para você adaptar as mídias e tem um detalhe ele também tem esse esse eixozinho aqui só que nesse caso o eixo sai e você fica com o copo limpo bom mas o copo fica limpo mas fica com esse orifício aqui como fazer então cortar um pedaço de perna manta acrílica coloca na parte de baixo enche o copo com as mídias que você quer e aí você sai encaixando no seu filtro e isso pode ser feito ao longo de toda a extensão do filtro e aí você pode ter num filtro só filtragem mecânica química e biológica um preço muito acessível e um material bem durável um material bastante durável a única diferença é que esse material que é feito os filtros da Sunsun é ABS então em caso de pancada eu não vou quebrar o filtro já aqui da Jade esse material é acrílico então uma pancada um pouco mais pesada um impacto um pouco mais brusco a gente vai ter realmente o copo danificado então pessoal é simples fazer você pode economizar assim algum dinheiro não é a melhor solução mas é uma solução viável dentro daquilo que a gente pode esperar como uma situação mais emergencial o correto seria você comprar um canister ou fazer um sump mas às vezes não é possível então nós precisamos fazer adaptações então essa é uma adaptação viável já fiz já usei e nós podemos ver a eficiência disso quando o filtro está em funcionamento que nós vamos observar que a sujeira vai ficar realmente no perlon também na cerâmica biológica e também no cargão ativado se não funcionasse nós poderíamos observar por exemplo que a cerâmica ficaria limpa e o perlon sujo ou vice-versa mas nós observamos que mesmo tendo essas perfurações nas laterais de todas as camadas nós vamos ter realmente uma filtragem legal e que a sujeira vai passar por todos os estágios em algum momento essa sujeira vai ficar depositada no filtro é bastante eficiente bastante eficiente é uma maneira econômica de você fazer um filtro legal para o seu aquário lembramos que devemos respeitar a potência a potência das bombas ok? não podemos esquecer de verificar a potência das bombas é muito importante bom pessoal estão aí duas opções duas opções legais que você pode fazer adaptações aí no seu aquário adaptações com sum sum e adaptações com ajade e é isso aí no vídeo de hoje nós fizemos esse review para que vocês entendam um pouco melhor como funciona essas adaptações e se realmente é viável e se pode ser feita valeu um grande abraço a vocês qualquer dúvida deixa aí na descrição do canal deixa o like faz a tua inscrição também que isso é muito importante para que a gente possa estar esclarecendo mais dúvidas do pessoal que está acessando o nosso canal temos também o nosso grupo no whatsapp que você pode fazer sua inscrição clicando no link que nós vamos deixar aí na descrição desse vídeo e muito obrigado a todos amanhã tem vídeo novo no canal não percam ative também o sininho aí no youtube no browser para que vocês possam receber as notificações de quando os vídeos novos são lançados um grande abraço a todos e vamos até o próximo e aí Legenda Adriana Zanotto